Eu vou usar aqui um exemplo pra... O Brasil, o eleitorado no Brasil é um cotonete. Uma ponta tem o eleitor do Lula, na outra tem o eleitor do Bolsonaro. O que tá no meio sustenta os dois, mas não serve pra nada. Então, a não ser manusear, né? Você manuseia. Mas o que funciona é a ponta do cotonete, e aqui é a ponta do cotonete acular.